É que assim, você tem 1,93m, eu imaginei você vestido de Pikachu. Cara, conta essa foto pra gente. Nós tivemos na Hub, que é a comunidade que eu frequento, e nós tivemos um evento que era um evento para as crianças, era um acampamento. E só que daí minha esposa havia comprado, coincidentemente, três roupas do Pikachu, que eram de tamanho único. Pro menino mais novo, ficou muito grande a roupa. Pra minha menina, ficou grande também. Pra ela, ficou tamanho justo, assim, justo. Não tinha uma quarta pra mim, porque não fazia nem sentido. No fim, nesse dia do dia da recriação, era pra ir fantasiado. Minha esposa vai com a do Pikachu, eu falei, tem o menor acampamento. E ele falou, não, vai ficar engraçado. Eu falei, vai ficar muito engraçado, a ponto de que não vai dar certo. Aí eu coloquei a roupa do Pikachu. Imagina, né, a molecada pirou, né? Me viu um Pikachu desse tamanho aqui. Até hoje eles me chamam, às vezes, de Pikachu. Muito whey protein. Cara, que legal. É, Pikachu tomou muito whey protein. Então, meu... É o meu histórico.